O brasão de armas do Brasil é um dos símbolos oficiais da República Federativa do Brasil e foi criado no governo do primeiro presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca. É um escudo azul celeste sobre uma estrela verde e amarela de cinco pontas. O Cruzeiro do Sul está ao centro sobre uma espada. Ao seu redor está uma coroa formada por um ramo de café frutificado e outro de fumo florido sobre um resplendor de ouro. Uma faixa traz a inscrição, República Federativa do Brasil, e outra, 15 de novembro de 1889. O uso do brasão é obrigatório pelos poderes executivo, legislativo e judiciário e pelas forças armadas. Também está presente em todos os prédios públicos. Marechal Deodoro do Sul Marechal Te canal O que é isso?